A grande noite do Lajadense, encarar o todo poderoso internacional na casa nova, a arena alve azul cheia de expectativas claro e de torcedores querendo bom futebol e com a querida Rolando, 9 minutos de jogo, bola na área do Lajadense e a partida meio estranha para o gol e Fernando ficou com ela, chance para o Colorado na falta de João Paulo, por cima do gol, 29 e Damião tentou a casa nova, classe Calambreta para cima do Micael que não deu certo, 31 lançamento de Juca para Gê Silva, o baixinho invadiu a área, pintou, passou e não bateu, a criança foi sobrar para Bruninho que tentou do jeito que deu, no escanteio Jansson subiu e Muriel ficou com ela, aos 36 Routier tentou de longe, sem direção, só lá aos 43, Dagoberto foi enfiar a sapatada e chutou um melão, nada de nada no primeiro tempo, para a segunda etapa, 1 e 30 e Jansson já tentou de cabeça, 4 minutos, boa chegada pela direita, João Paulo para Dagoberto, Fernando biscoelo, 9, Micael inverteu para Juca, ele ajeitou e bateu de canhota, 14 minutos, Pindé de canhota para dentro da área, Jansson deu uma casquinha e Ramos não alcançou, um dos destaques colorados, já já, já vazou, Marco Aurélio no lugar dele, 23, Juca cruzou e Jansson tentou de cabeça, um minuto depois, Pindé tomou ela do bolate e partiu, partiu, jogou para a pequena área e Osmar teve a primeira chance no jogo, mas não conseguiu guardar, 36 de jogo, Adriano cruzou a bola, foi sobrar para o zagueiro, o Gabriel deu tempo para ajeitar e jogou por cima, depois disso, tempo para mais nada, lá já tem Sinecas, Internacional, também nada. Foi muito disputado, um jogo muito truncado, muita marcação, um jogo realmente brigado, um jogo como há algum tempo eu não via um jogo tão disputado dessa forma, e de uma maneira leal, na bola, bem jogado, apenas que tecnicamente não tivemos criação tanto de um lado como do outro, agora foi um jogo muito brigado e tradicional aí, de um campeonato como o nosso, eu acho que o Jansson não foi mal na lateral, fez uma boa apresentação, eles tiveram um apoio muito bom, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, e mesmo assim, nós nos posicionamos bem, a nossa marcação também estava bem encaixada, assim como a marcação da equipe da Lagerdense, o Jansson já já, eu acho que fez um jogo razoável, acho que ele pode melhorar muito, agora tudo é questão de tempo e paciência para que ele possa encontrar a sua melhor condição. Acho que pelo que a nossa equipe representou aí, lutou até o final, não conseguimos a vitória, mas eu acho que o jogo contra o Inter é um jogo complicado sempre, o Inter vem ganhando de todo mundo, goleado em todo mundo, e acho que pelo que a nossa equipe fez aí, foi um jogo muito bom. Deixando Tracuzzi e Pianga para classificar, e a partir daí pensar no mata-mata aí, que se Deus quiser vamos estar lá.